Música Nós vamos dar início então à apresentação do centésimo sexto estudo clínico do processo de enfermagem do Hospital de Clínicas. Para quem não me conhece, eu sou professora Miriam, da Escola de Enfermagem e coordeno a Comissão do Processo de Enfermagem. Encerrando então o nosso ano de 2012 e essa gestão também, então vai ser apresentado pelas colegas do SESP, do Serviço de Enfermagem em Saúde Pública, pela Luciana e pela Flávia. Só antes de passar para elas, então, revisar para quem está vindo pela primeira vez, que nós temos uma apresentação que vai ser em torno de 40 minutos e depois nós vamos abrir para discussão, que como diz o nome, é um estudo clínico e é o momento também de nós trocarmos experiências e conhecimento. Eu gostaria de saber quais são os serviços, além do SESP, que estão hoje aqui. Sense, o SEC, cirúrgica então, emergência, mais alguém? Bom, tem os residentes, de Enfermagem da Residência Integrada Multiprofissional. Quem é que está vindo pela primeira vez? Não? Então tá, nós vamos dar início com a Luciana e com a Flávia. Bom dia a todos e todas. É um prazer estar aqui de novo, né? Eu estava brincando com a Fátima há pouco, né? Toda terça parece que estamos com o encontro marcado aqui. Bom, então, coube a nós, do Serviço de Enfermagem em Saúde Pública, apresentarmos o último estudo clínico do ano. E nós escolhemos, nós temos um grupo, na verdade, de enfermeiras que se intitulam feridólogas, né? E esse estudo, então, decorre desse grupo, então. E nós... Deixa eu falar aqui em cima, que talvez fique melhor para não ficar embaixo da caixa. O objetivo, então, do nosso encontro de hoje é falarmos do diagnóstico de enfermagem e integridade tisular prejudicada em paciente ambulatorial com um... Um pouquinho sobre o nosso serviço, né? O Serviço de Enfermagem em Saúde Pública, para quem não o conhece, né? É composto por 14 zonas ambulatoriais. Nós temos 119 consultórios. O Centro de Pronto Diagnóstico Ambulatorial, que é uma área nova, com cerca de um ano... E que atende, na verdade, onde há pequenos... Na verdade, existem exames para diagnóstico que são realizados nesse setor, entre outras atividades. E também a unidade básica de saúde, que fica na Rua São Manuel. O horário de funcionamento do ambulatório é de segunda a sexta, das 7h30, às 20h. E a unidade básica de saúde é de segunda a sexta, das 7h30, às 18h. Do relatório de 2011, a gente pegou esses dados, que mostram que o ambulatório realizou em 2.511.827 consultas. E a UBS realizou 41.493 consultas. O Serviço de Enfermagem em Saúde Pública, então, é composto por uma equipe de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem. A área 1, que compreende mais, precisamente, o andar térreo das zonas ambulatoriais, nós temos 12 enfermeiros, 3 técnicos e 20 auxiliares. A área 2, que é a área do subsolo e mais a unidade básica de saúde, então, temos 11 enfermeiras, 1 técnico e 23 auxiliares, perfazendo um total de 70 profissionais de enfermagem, atuando nessas diversas áreas, com especificidade bastante importante. Nós estamos, na verdade, num momento de transição, tentando, talvez, a criação de um novo serviço, que seria o serviço de atenção básica, que compreenderia a UBS. Aguardamos a reunião da AC para decidir sobre isso, que vai ser, talvez, um avanço para nós, porque a UBS tem, realmente, muitas especificidades, acho que realmente merecia um serviço novo. A enfermagem em tratamentos e feridas é uma consulta de enfermagem, então, que nós temos hoje, na verdade, tratando de ferida e pacientes com feridas, nós temos hoje quatro enfermeiras atuando na ETF e duas enfermeiras na enfermagem em pé diabético. Mas outras tantas agendas de enfermagem também são agendas que atendem feridas. Por exemplo, eu trabalho na oncologia genital também, e atendo pacientes com feridas cirúrgicas todos os dias, praticamente. O tempo de consulta gira em torno de 30 minutos a uma hora, dependendo, a interconsulta é uma hora, mas a gente também tem pacientes que têm, por exemplo, pacientes com úlceras em duas vezes mais longos, mais complexos, também a gente usa esse espaço de uma hora. Eu gostaria de aproveitar o momento para lembrar as colegas das unidades de internação, que nós temos uma consulta por mês de pós-alta, que não está sendo ocupada mensalmente. E nós temos um tempo de espera para entrar nessa agenda de tratamento de feridas de cerca de um ano. Então, assim, aproveitem e encaminhem os pacientes, porque a gente sabe que tem pacientes que estão andando alta, que precisariam de acompanhamento ambulatorial e poderiam estar ocupando esse espaço. Vocês sabiam disso? Que tem uma pós-alta para encaminhar? Não? Só para complementar, essa pós-alta pode ser agendada pelo secretário. Então, não precisa o paciente descer no ambulatório, o secretário da unidade mesmo pode agendar. É a agenda de ETF. O foco da consulta de enfermagem, então, é na educação em saúde voltada para o autocuidado. Aqui, um pouquinho da referência, uma ulcera venosa. Ele é o grau máximo da insuficiência venosa. Então, varízes parece ser um problema comum, especialmente para nós, enfermeiras, que ficamos longas horas de pé. Sabemos que, ao longo dos anos, por estarmos nessa posição vertical, vertical, a ação da gravidade também pode ser um fator, a hereditariedade. Com o tempo, as válvulas das nossas veias vão entrando em colapso e dilatando as paredes dos vasos. E temos as varízes. O grau máximo desse processo de insuficiência venosa seria a úlcera venosa. Que existem, na verdade, apenas teorias de como ela se desenvolve. E eu trouxe aqui hoje para compartilhar com vocês uma delas, que é desses autores, o Braus e o Burnard, citado pelo Aldo Nath, que diz, então, que, na verdade, existe uma hipertensão venosa. E essa hipertensão venosa distende veias e capilares, provocando um extravasamento de partículas, de moléculas de fibrinogênio que vão formando uma rede forte de fibrina, que eles chamam de cuff. E ela forma uma barreira tão forte que impede, na verdade, que os nutrientes e o oxigênio passem para a pele naquela área muito tensionada. E aí, acaba ocorrendo a ruptura. Nós temos, então, morte celular e a ferida propriamente. A úlcera venosa é uma doença crônica de membros inferiores que é extremamente desgastante para o paciente e a família e deteriora a sua qualidade de vida e a produtividade das pessoas. Nós temos muitos pacientes e idade jovem que deixam de trabalhar por causa das úlceras venosas, porque uma das indicações do tratamento é repouso com as pernas elevadas. A gente sabe hoje, também, pela complexidade dos pacientes que chegam no ambulatório, que nós temos problemas na rede básica e nos diferentes serviços. Então, essa citação do Aldo Nath, ele vai dizer que não possui ainda um tratamento adequado na maioria dos serviços, principalmente pelo desconhecimento da sua fisiopatologia e dos métodos terapêuticos. Que cada vez mais a gente tem métodos terapêuticos e tratamentos de filhas que avançam e que não chega a essa informação ou os profissionais não estão sendo capacitados para atender. Hoje, nós temos um problema sério na rede. Os pacientes não querem ser atendidos porque eles acham que não... Quando eles chegam aqui e veem a forma com que eles são atendidos, eles não querem, de jeito nenhum, voltar para a rede. Só que nós não temos capacidade para atendê-los porque nós temos uma demanda muito grande. Nós não conseguimos atendê-los semanalmente ou diariamente, como é necessário. A prevenção e o diagnóstico percoce são etapas primordiais para o tratamento adequado. E o objetivo é minimizar as sequelas físicas, psicológicas e ficar de olho no foco social, que é um problema sério também, de um paciente com lesão ulcerada em membros inferiores. Então, vocês acham que esse é um problema novo? Alguém aqui acha que é um problema recente, atual? Então, vocês podem ver pela imagem que varizes e úlceras venosas são problemas muito antigos. Vocês podem ver a imagem do professor Una aí, tirando o enfraixamento. Nós usamos um tratamento aqui no Hospital de Clínicas que se chama Bota de Una, que foi criado pelo Paul Una em 1896. e tem excelentes resultados. Então, só para lembrar vocês que cuidar de feridas é uma ação do enfermeiro e que talvez em função de tantas demandas de trabalho tenha ficado um pouco de lado tanto na academia quanto na assistência. Então, a gente percebe que às vezes o enfermeiro em função de tantas demandas às vezes não avalia lesões e feridas que poderiam ter um olhar baseado no conhecimento desse enfermeiro nas novas terapias e que poderíamos ter mais avanços e impedir que as feridas se tornassem tão complexas como elas chegam no ambulatório. Vocês estão vendo a lâmpada da Florence? Semana passada eu fui no museu de arte de ciência e tecnologia e o Goldin nós tínhamos uma aula de bioética e o Goldin me chamou a atenção. Está vendo aquela lamparina da Florence? Era um tipo de um fole. Essa era a lamparina original não era a lâmpada do Aladim que vocês usam como símbolo. Então, ele é um problema extremamente atual que põe novos olhares da enfermagem para que pacientes não cheguem a essa situação. Quando ele chega lá na unidade básica ele tem que ser tratado de maneira preventiva para que a gente não evolua para uma ferida tão extensa e de difícil acompanhamento. O resumo do caso então que nós vamos apresentar hoje eu e a Flávia a Flávia está escondidinha aqui que ela está com vergonha eu acho. É um paciente com úlcera venosa recorrente ele tem úlcera venosa desde 1992 ele iniciou tratamento na equipe da cirurgia vascular em 2005 e foi encaminhado para ETF em 2009 que é os dados que a gente vai trazer na anamnese ele teve nesse período de 2009 a 2012 cicatrização de ferida e recidivas de ferida. A gente vai trazer as evoluções de agosto de 2010 e de dezembro de 2010 e notícias recentes dele porque ele também é meu paciente em outra agenda porque agora ele já deu alta da ETF ele é paciente do nosso ambulatório de anticoagulação. o foco de hoje então no diagnóstico de integridade solar prejudicada relacionada à circulação alterada. Então o RBS ele tem 55 anos então paciente que é jovem hoje para os dias de hoje é jovem é masculino tem cor branca primeiro grau incompleto é aposentado por invalidez há muitos anos e é procedente de Porto Alegre e reside com a esposa ele foi encaminhado pela equipe da cirurgia vascular já falei dos dados de 1992 tinha uma flebo dinâmica com refluxo profundo em membro inferior direito e a cirurgia vascular optou por tratamento conservador sem cirurgia e nos encaminhou a ele como comorbidades ele tem cardiopatia isquêmica hipertensão diabetes tipo 2 que complica um pouquinho mais o tratamento dislepidemia e uma história de TVP em membro inferior esquerdo há alguns anos atrás medicações que ele está em uso então ele usa usava na época penicilina benzatina 1 milhão e 200 de 21 em 21 dias que é usado como profilaxia para infecção AS 100 miligramas 2 comprimidos ao dia enalapril 10 miligramas ao dia glibenclamida 5 miligramas ao dia alucurinol 100 miligramas ao dia e anticoagulação em função do TVP e ele também tem um fator fibrinogênico que fez com que ele usasse cronicamente a varfarina por isso que ele se mantém na agenda de anticoagulação o exame físico inicial então na anamnese ele tinha uma úlcera acima do maléulo medial direito que tinha como medida descrita 1,5 por 0,5 cm uma úlcera rasa o leito da ferida com tecido de granulação com leve ele tem uma pele lesional e pulso pedioso presente e um edema descrito em 3 em 4 cruzes a localização desta úlcera venosa é a localização mais clássica que temos é o lugar que mais prevalência tem de aparecimento e surgimento das lesões em abril ele entrou em março de 2009 pela anamnese em abril de 2009 a ferida cicatrizou depois ele retornou ele era atendido por outra colega da ETF e em agosto de 2010 ele iniciou comigo com uma recidiva de úlcera e esse aqui é o dado da evolução ele referia que a ferida estava ardendo paina no curativo uma vez ao dia tinha coceira na perna próxima ferida e o curativo e o enfaixamento com atadura elástica ou seja já é um paciente que tinha alguma informação da importância da compressão elástica era feito pela esposa que é técnica de enfermagem esse é um facilitador para nós o objetivo o paciente lúcido orientado coerente tranquilo tinha uma úlcera na face interna da perna próxima ao malelo medial com os facelos em porção central tecido de granulação nas demais áreas secreção amarelada em média quantidade e eritema em bordos as medidas desta recidiva era 1,5 por meio centímetro e uma ferida rasa com 0,1 centímetros aproximadamente e o membro inferior esquerdo desculpa com edema 2 em 4 cruzes na verdade ele tinha um edema bilateral e o enfaixamento com atadura elástica na primeira consulta que ele chegou acompanhado da esposa estava incorreto ou seja ele tinha um enfaixamento que não chegava até dois dedos abaixo do joelho que é o previsto sinais e sintomas então ele tinha lesão em pele e subcutâneo dor leve na úlcera então dentro da escala 2 em 10 em ardência estava relacionada também a troca do curativo e quando ele deambulava e tinha edema a impressão então os diagnósticos de enfermagem que foram evidenciados na época foi integridade tissular prejudicada evidenciado pelo tecido lesado e relacionado à circulação alterada o autocontrole ineficaz e saúde relacionado à descontinuidade do autocuidado porque isso porque na verdade ele também quando teve cicatrização ele não usou a meia elástica que foi orientada ele tinha risco para infecção relacionado à ruptura das barreiras naturais aqui a gente só destacou que a gente vai abordar que é integridade tissular aí o domínio é o 11 que é segurança e proteção e a classe A2 que é a visão física na conduta então foi realizado o curativo com papaina no leito da ferida e óxido de zinco em bordos com a cobertura primária foi gás de viscose e a colocação da bota de una que vocês podem ver as imagens nosso tratamento bem atual aqui a gente colocou então a NIC porque no ambulatório tem uma certa diferença as unidades de internação porque na verdade a gente não faz uma prescrição nós fizemos a nossa conduta a nossa avaliação então prescrevemos cuidados para o paciente então o que a gente observa que quando nós procuramos as intervenções na NIC e as respectivas atividades elas não estão centradas digamos num planejamento de cuidados elas vão acontecendo ao decorrer da consulta de enfermagem então o que a gente fez a gente tentou linkar as intervenções com as nossas condutas para tentar exemplificar o que a gente viu é que na verdade a partir do levantamento das intervenções nós estamos muito bem pois atendemos as atividades previstas na NIC o que eu coloquei aqui que as duas intervenções que foram escolhidas que poderiam ser escolhidas para esse planejamento se a gente fosse usar a classificação seria o cuidado com a pele e os cuidados circulatórios na insuficiência venosa então as atividades que a gente vai falar agora elas estão dentro dessas duas intervenções aqui atividades que de repente a gente consegue a gente consegue linkar com essas da conduta que estão descritas acima a questão de remover o curativo e a fita adesiva então a gente na verdade não prescreve essa atividade porque durante a consulta a gente realiza mas ela é executada limpar com soro ou substância não tóxica conforme apropriado que aí é a avaliação que se faz a gente usa o soro ali no ambulatório aplicar um curativo adequado ao tipo de lesão então a gente vai fazer a avaliação qual a cobertura adequada e aplicar uma modalidade de terapia de compressão conforme apropriado que no caso é a bota de una que é uma compressão inelástica e que requer na verdade que o paciente deambule muitas vezes os pacientes são orientados equivocamente a não caminhar porque no repouso a compressão é leve quando ele fica de pé a compressão é maior com a bota de una aqui eu coloquei até em Itália as outras atividades então monitorar as características da lesão isso a gente faz no exame físico então essa atividade ela foi incluída durante a nossa consulta fazer avaliação completa da circulação periférica de amestimento capilar cor e temperatura também a Lula descreveu lá no exame físico monitorar o grau de desconforto ou dor manter técnica séptica durante a realização do curativo ao cuidar da lesão conforme apropriado essa atividade inclui tanto na nossa execução do curativo quanto na conduta de educação nas orientações que a gente dá à família e ao paciente bom então a conduta de educação é o principal foco da atenção da consulta de enfermagem no ambulatório então foi orientado a troca do curativo e a bota de una de 7 em 7 dias para o cliente e para a esposa na verdade como a gente não tem capacidade de às vezes atender semanalmente a esposa dele era técnica de enfermagem eu a capacitei para fazer a troca no domicílio e ela então demonstrou naquele momento a colocação da bota de una sob a minha supervisão foi reforçado as orientações dos cuidados no domicílio como as trocas das coberturas secundárias ou seja a bota de una não é mexida durante 7 dias mas as coberturas secundárias e a faixa de fora é trocada diariamente e se tem muita exudação é trocada mais de uma vez por dia a elevação dos membros inferiores acima do nível do coração 20 centímetros e exercícios de extensão e flexão dos pés mais a hidratação tópica da pele enfatizada a importância da alimentação saudável e da hidratação oral e aí aqui linkando as atividades previstas na NIC auxiliar o paciente e a família para obter os suprimentos necessários então durante essa conta de educação a gente orienta o material necessário e a gente tem previsto lá a gente fez na verdade um formulário uma colinha nossa de prescrição de cuidados nessa prescrição de cuidados que é o que a gente entrega para o paciente a gente já coloca os materiais que eles precisam para o curativo no domicílio porque na verdade o grande foco é a educação para que eles se cuidem no domicílio que a gente não tem como assistir ele todos os dias e esse material eles pegam na UBS orientar o paciente e a família a gente só colocou separadinho porque era o mesmo enunciado na NIC para limpar um pouquinho o slide o armazenamento e o descarte decorativos e materiais aqui entra a questão da bota de una que a gente tem que orientar para eles guardarem no refrigerador a questão do descarte os procedimentos de cuidados com a lesão a questão da sepsia que a gente falou da troca de curativo da cobertura adequada da realização do curativo e a importância da terapia de compressão porque o que se percebe que é fundamental a compreensão do paciente sobre aquela orientação não adianta a gente dizer tem que usar a gente precisa demonstrar o porquê da importância para que ele tenha uma aderência a terapia de compressão é nível A dos estudos não existe tratamento de úlcera venosa e insuficiência venosa sem terapia de compressão outras atividades então que estão presentes na conduta de educação que a Lu falou a questão de elevar o membro afetado mais acima do nível do coração conforme apropriado encorajar exercícios passivos ou ativos de amplitude de movimentos e monitorar a condição hídrica inclusive ingestão e eliminação então a importância dos cuidados também com a alimentação porque normalmente eles trazem junto a hipertensão a diabetes o excesso de peso aqui na verdade a gente fez só um recorte ele na verdade em dois meses houve cicatrização praticamente completa da úlcera essa foto vocês podem ver que é uma imagem de uma úlcera em fase final de epitelização ele já trouxe eu já tinha combinado com ele trazer a meia elástica naquele momento ele já havia comprado eu botei aqui um detalhezinho importante de bastidores da consulta para contar para vocês esse paciente é um paciente que desde 92 ele já tinha essas informações da importância da compressão do uso da meia elástica mas ele ainda não tinha se convencido que ele tinha que usar a meia elástica e um dos argumentos que ele usa e é um argumento forte que os pacientes utilizam é o alto custo da meia elástica nas lojas de produtos médicos e uma consulta antes no início de dezembro ele faltou a consulta e nessa consulta bateu na porta um senhor um senhor idoso dos 80 anos perguntando por ele e eu disse que ele não tinha vindo aí na próxima consulta quando ele veio eu perguntei com ele teve um senhor te procurando aí ele comentou comigo ah é meu pai eu descobri ele faz poucos meses eu tenho 55 anos a minha mãe não tinha me contado da história e há pouco tempo eu descobri ele e ele mora aqui perto e ele vem sempre me visitar quando eu venho nas consultas aqui no hospital e aí a gente conversando sobre a meia ele disse assim eu disse pra ele olha ah mas eu tô com dificuldade de comprar a meia eu disse ah já tava meio perto do natal eu disse quem sabe tu pede de presente pra alguém ele disse tá boa ideia meu pai quer me dar um presente eu vou pedir pra ele a meia eu digo perfeito maravilhoso na próxima consulta ele chegou com a meia então ficou mais fácil né porque o paciente com esse nível de edema aqui não tem como não recidivar sem uso da meia então a gente naquele momento depois um curativo com gás e petrolato em seguida quando houve a cicatrização e possibilidade do uso da meia ele passou a usar um pequeno hidocolóide naquela área frágil e foi orientado então a hidratação da pele o uso correto da meia elástica vocês podem ver aqui o posicionamento adequado sob prescrição médica da cirurgia vascular caminhadas diárias de 30 minutos pra fortalecer a panturrilha que é quem bombeia o sangue pra cima a elevação dos membros inferiores quando fizer alguma caminhada mais prolongada e exercícios ou seja de ficar na ponta do pé pra fortalecer a panturrilha e o estica e puxa conhecido de todos extensão flexão dos pés só gostaria que ficasse claro a questão da NIC então o que a gente tentou fazer quando a gente linkou as atividades tentar mostrar que a gente na verdade executa e na verdade está escrito de outra forma então eu tentei nós tentamos colocar as atividades meio que junto com o que foi descrito na consulta aí aqui já partindo pra questão da avaliação dos resultados utilizando a NOC coloquei ali em cima o nosso diagnóstico que está em questão que é a integridade tissular prejudicada qual foi o resultado selecionado um deles nós selecionamos dois o primeiro então é a integridade tissular da pele e mucosa mucosa desculpa o domínio é saúde fisiológica e a classe é a integridade tissular o indicador selecionado o que vocês vão ver que foram selecionados cinco se não me engano indicadores então vai mudando só essa parte aqui o primeiro indicador que nós selecionamos foi a questão da hidratação quando o paciente chegou pra ser atendido a primeira vez a hidratação do membro afetado estava muito comprometida ao final quando ele teve a alta da agenda ela ficou levemente comprometida então o nosso resultado ele evoluiu D2 para 4 o outro indicador selecionado foi a integridade da pele quando ele começou o atendimento ela estava gravemente comprometida ao final na alta não comprometida então a gente acredita que foi um resultado muito bom que evoluiu de 1 a 5 o outro indicador ainda do mesmo resultado é a drenagem serosa que quando ele começou era moderada e ao final não tinha nenhuma drenagem até porque houve a cicatrização outro indicador eritema no tecido ao redor da ferida que a lua até mostrou que tinha uma hiperemia ela era substancial ao final não havia nenhuma então evoluiu D2 para 5 pele macerada ela era substancialmente macerada a pele lesão e ao final não havia maceração alguma então evoluiu D2 para 5 o outro indicador é a necrose que no caso ele tinha necrose de liquefação que a gente ainda chama de esfacel e na verdade é a necrose de liquefação que era moderada e passou para nenhuma que tinha pouco então moderada eram 3 e ao final não tinha nada o outro resultado que nós selecionamos foi o conhecimento do regime terapêutico também dentro do mesmo diagnóstico o domínio é conhecimentos e comportamentos de saúde e a classe é conhecimento de saúde qual foi o indicador que nós selecionamos responsabilidades de autocuidado relacionadas com o tratamento contínuo ele não tinha conhecimento na verdade não tinha uma responsabilização com o seu tratamento e ele passou a ter um conhecimento amplo tanto que a Lu continua atendendo ele mesmo depois de 2 anos de cicatrizada a úlcera continua cicatrizada dessa vez houve um conhecimento uma aderência ele vem na verdade de 3 em 3 meses na agenda da ama então ele vem sempre de meia então significa que ele está o fecho cicatrizou no final de 2010 isso né isso em 2011 ele veio numa consulta de controle e estamos no final de 2012 e ele não teve recidiva então ele está realmente aderindo as orientações seguindo o domicílio certo então eu vou do 1 para o 5 bom então para encerrar a gente queria deixar uma frase do Roberto Crema para que nós possamos pensar um pouquinho cuidado integral ou cuidado terapêutico solicita uma escuta ampla e inclusive inclusiva para que a gente possa conhecer a história desse paciente com uma hermenêutica aberta para a gente abrigar a forma como o paciente se cuida o seu conhecimento próprio já que o sintoma pode ser compreendido como uma resposta de inteligência profunda do organismo trata-se de jamais considerar o outro como um doente ou um objeto a ser tratado e reparado e sim reconhecer a nobreza inerente ao ser humano na sua condição de sujeito do seu cuidado talvez seja essa a característica fundamental do verdadeiro terapeuta e nós queremos dizer que nós precisamos muito nós temos um grupo forte de feridólogas que nos damos a mão tentamos trabalhar em rede mas nós precisamos estender essa rede essa rede de saúde que é a rede básica de saúde tem que trabalhar conosco nós precisamos interagir mais fizemos dois fóruns de interface com a rede foram excelentes as pessoas que vieram realmente se comprometeram com algumas coisas estamos aguardando um retorno das nossas colegas que trabalham no tratamento de feridas na rede que são responsáveis para agendar uma reunião e nós fazermos essa parceria para sim conseguir melhorar esse atendimento na unidade básica que parece realmente ainda ficar aquém do desejado acho que a gente tem que apostar nessa troca de experiência porque o pessoal da rede básica tem um saber que precisa trazer para dentro do hospital nós precisamos conhecer como é que é essa realidade onde os pacientes se inserem e nós temos que fazer uma excelente parceria com o paciente e a família e essa foi uma parceria de sucesso e temos que trabalhar em equipe multidisciplinar então agradecemos eu e a Flávia e todo o grupo de feridólogos deixamos o e-mail aqui se quiserem entrar em contato conosco muito obrigada Luciana e Flávia eu gostaria em nome da da comissão do processo de enfermagem agradecer a apresentação de vocês acho que ela foi excelente inclusive para finalizar o ano porque vocês trouxeram questões bem importantes através por meio desse estudo clínico mas a questão de nós trabalharmos em equipe multidisciplinar ou inter enfim e também em rede que isso acho que o hospital está expandindo cada vez mais nós estamos expandindo para outros hospitais que são universitários mas nós temos que expandir sim para a rede básica com certeza que bom bom em relação ao estudo eu gostei muito acho que ficou muito didático eu não sabia que tinha o grupo das feridólogas e é junto ao PPTO mas é o CPTF agora que é a comissão de prevenção e tratamento de feridas mas é um é o próprio é o mesmo grupo não é um outro grupo ligado é o grupo das enfermeiras do ambulatório que atendem feridas tá excelente eu queria parabenizar também em relação a essa associação que vocês fizeram dos cuidados enfim que são feitos e a NIC que isso na verdade tem até um método que se chama mapeamento e que a gente de fato encontra aquilo que se faz nessa classificação e também na NOC que cada vez mais a gente tá buscando mensurar esses nossos resultados porque se a gente observa ele entrou esse paciente com integridade titular prejudicada e ele teve por muitos anos voltou mas ao longo desse tempo ele foi melhorando ou em outros momentos ele teve uma recidiva mas se nós acompanhamos apenas pelo diagnóstico de enfermagem dá uma ideia de que ele teve que enfim não teve sucesso as nossas intervenções que poderia que pouco mudou e acho que com a NOC ela ela evidencia essas mudanças mesmo com o diagnóstico de enfermagem ainda em aberto eu queria perguntar pra vocês bom eu ia falar da meia elástica quando vocês fizeram durante o período da lesão maior é feita só o curativo compressivo não é utilizada a meia elástica nós temos dois recursos no caso dele nós usamos vocês podem ver que no início quando ele chegou ele estava usando o curativo e uma atadura elástica que é uma das formas de tratamento só que a atadura dele estava bastante desgastada pelo uso e ele não tinha usado bota de una então a gente ofertou pra ele uma compressão inelástica com a bota de una que teve sucesso mas a gente tem essas duas opções que é a compressão inelástica através da bota de una ou então curativo e enfaixamento com a atadura branca e o uso da atadura elástica quando a úlcera está aberta a úlcera é grande o paciente que tolera tem pacientes que às vezes não toleram pela dor mas a compressão é sem dúvida o tratamento mais importante não existe tratamento de úlcera venosa cicatrização completa as minhas colegas que tem muito mais experiência que eu a Rô está aí na plateia não existe cicatrização de úlcera sem compressão até sim em função disso o SUS não paga a meia nesse a meia elástica para o tratamento depois de muitos anos e muitas iniciativas a gente teve êxito há cerca de um ano a Melônia não está aí uma pena a gente teve êxito em fazer com que o hospital comprasse a atadura elástica que é falta a faixa de alta a gente chama de alta compressão atadura de alta compressão não era nem essa não era comprada nas unidades de internação os pacientes usam uma meia elástica de uma marca que daí eu vou dizer que na minha opinião é um tanto quanto cosmética que a marca Kendall ela tem uma baixa compressão essa é a minha experiência como paciente que tem varizes e como quem observa é a mais barata mas assim a recomendação que os pacientes saem é para comprar as meias que tem compressão adequada no mercado a gente não indica marcas mas a gente sabe que tem marcas que realmente funcionam muito melhor e a meia ela não é usada enquanto não se tem a integridade enquanto você tem alguma ferida você usa as ataduras ou a bota de una que é a elástica ou a atadura de alta compressão e a meia no momento chamou a atenção do SUS não pagar e não há um movimento nesse sentido porque é um tratamento o SUS paga tanta coisa e é tão necessária para uma prevenção enfim bom eu vou abrir para como como diz nós vamos estudar então quem gostaria de se manifestar fazer alguma contribuição observação uma pergunta para as gurias na realidade eu só queria parabenizar o trabalho das colegas e como é possível fazer essa associação com a com a NOC com a NIC com o nosso cuidado prático que ele pode não estar contido na classificação mas ele pode como a Miriam falou ser linkado e o que é melhor assim além do excelente trabalho que vocês fazem essa ligação com a rede porque isso que tu coloca a população acaba procurando a rede o hospital ele é curativo então assim eu achei muito interessante essa interface que vocês estão querendo fazer com a rede isso demonstra o comprometimento do trabalho de vocês por entender que o hospital ele é curativo tem essa estrutura e a rede básica é onde a população procura esse acesso ela está desfacada então eu achei excelente vocês estão de parabéns triplamente pelo trabalho de vocês a gente tem feito ao longo dos anos iniciativas individuais porque a gente precisa talvez na internação onde o paciente fique e que ele tenha o controle da equipe vocês não sintam tanto essa necessidade de trabalho em rede mas eu acho que também existe e é super importante mas nós dependemos do trabalho em rede porque nós não temos na verdade capacidade de atendimento de todos os pacientes com úlcera venosa semanalmente pela demanda então a gente precisa da parceria com a família e com a rede e nem sempre a gente tem sucesso nesse nesse caminho por exemplo eu tenho um paciente que é de São Francisco de Paula a gente manda na verdade um convite um bilhete convite para que o enfermeiro venha para que a gente passe as orientações e eles possam ser atendidos na rede às vezes a gente tem iniciativas que as pessoas veem aprendem precisa às vezes fazer uns vais e voltas e a gente tem sucesso mas às vezes começa de um jeito e não há continuidade e o tratamento da úlcera venosa é assim é dia a dia se o paciente deixar de fazer o tratamento correto um dois dias há retrocessos então é importantíssimo imprescindível que a gente trabalhe em rede eu não estava bem no início eu só queria saber mais ou menos o fluxo se o paciente já vai para o ambulatório só encaminhado pelo médico ou pela equipe vascular enfim e eu queria saber se vocês lá fazem para ver se vocês recebem além de úlceras venosas outros tipos de úlceras se vocês fazem por exemplo índice tornozelo braço ou se já vem com esses tipos de exames ou se já vem encaminhado qual é o fluxo e se vocês fazem realizam esse tipo de exame para indicar a compressão ou não se às vezes úlceras mistas ou arteriais não sei se vocês também recebem lá eu queria saber isso essa agenda ela tem nome de enfermagem tratamento de feridas os pacientes são encaminhados pela equipe médica aqui do hospital e podem ser encaminhados pelas enfermeiras das unidades de interação que eu falei para vocês no início que nós temos uma consulta de pós-alta mês parece pouco mas como na verdade pacientes com úlceras em geral tanto diabética como mistas arteriais e venosas são pacientes de longo tempo de atendimento se tudo corre bem os pacientes aderem às orientações nós vamos ter processos de cicatrização que essa era uma úlcera pequena mas em média as úlceras que chegam são muito maiores e que levam um longo período fazendo tudo certo e às vezes os pacientes realmente não aderem às orientações então o fluxo é esse é da unidade de internação encaminhamento para agendamento no ambulatório e os médicos do ambulatório encaminham para a ETF as enfermeiras também pode pós-alta 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 Obrigado. Por escrito, o administrativo marca na unidade que o paciente está. Pós-alta em enfermagem de tratamento de ferida, pós-alta em enfermagem de pé diabético, aproveitando e fazendo propaganda, pós-alta em enfermagem adulto diabético, paciente por educação de diabetes. A colega Deise é da pediatria. Enfermagem no cuidado a pacientes com uso de tecnologia no domicílio. A gente aproveita aqui para fazer a divulgação. Eu queria só responder para ela sobre o ITB. Em geral, os pacientes vêm já com algum grau de orientação de poder ou não usar a compressão. Mas os enfermeiros que atuam na ITF estão capacitados para fazer o cálculo do ITB. Dóris, que é a nossa profe. Pode. Nem todos fazem o ITB, porque é a vascular que faz. E muitas vezes eles são encaminhados por outras equipes e não se faz o ITB. Só que, por exemplo, a Dermato também não faz o ITB. E ela encaminha para a compressão, para a bota de una, para a atadura elástica. E eu acho que é uma das coisas que a gente deveria ter no serviço. Então, acho que uma das próximas reivindicações é o aparelho de Doppler para a gente fazer o ITB. Eu só quero esclarecer uma coisa de comunicação, que eu sempre fico preocupada. Miriam, eu não entendi o que você disseste que você não conhecia, não sabia das feridólogas. Eu não sei. A do nome. Porque eu acho que é importante. É, não, é só assim, para ficar claro, porque agora a Dóris chegou e como a Dóris coordena esse grupo. A parte é um grupo dentro do ambulatório. Porque a gente tem a comissão de prevenção e tratamento de feridas dentro do hospital. E no ambulatório, como tem várias colegas que trabalham com feridas, a gente fez um grupo nosso, que são as feridólogas, que a gente chama assim. Mas é uma coisa interna, que faz parte também da comissão, seguem as diretrizes da comissão de prevenção e tratamento de feridas. A Suzana está aqui pedindo. Na verdade, eu queria complementar. A enfermagem pé diabético, ETD, oferece há muitos anos, muitos mesmo, a pós-alta. E não é uma por mês, é uma por semana. Então, assim, é um pouquinho diferente, porque há uma especialidade dentro de uma especialidade. E a Ivana, que está aqui, minha colega, nós duas fazemos essa agenda de EPD. E se nós mesmas não encaminhamos o paciente para a pós-alta, a consulta fica vaga. Apesar, assim, da propaganda. Onde fazemos as propagandas? Nós fazemos, tanto a Ivana e eu, nós já subimos, desculpa, N vezes na unidade de internação. Eu sou muito jurássica aqui. Então, eu fiz isso durante muitos anos. Me apresentei para as chefias de unidade, para as enfermeiras. Então, assim, a comunicação e a propaganda é feita. Cabe a todos nós fazer o boca a boca. E repetindo, se nós mesmas não colocamos pacientes que a gente, no ambulatório, usa desse artefato. Está sobrando o paciente precisa, nós usamos a consulta e, sim, podemos vê-los uma vez por semana, que é necessário muitas vezes. Então, estou aproveitando o espaço das pessoas que estão aqui, fazendo a comunicação efetiva, que é um dos, das missões, da missão, lá dos tantos dedos, tantos passos, que é a comunicação efetiva. Então, nós podemos começar por nós mesmas. E quero aproveitar também para parabenizar as colegas. A ideia de juntar ficou excelente. De fazer essa interface entre o cuidado, a NIC e a Norte, ficou ótimo. Parabéns. Só queria completar que a gente tem uma pós-alta na agenda de ETF por mês. Eu tenho essa disponibilidade da pós-alta há um ano e dois meses. Eu atendi um paciente que veio de pós-alta. Então, em um ano... Da pós-alta de ETF, é só... Na verdade, não sou eu, é na agenda da Rosana, né? Essas consultas, elas têm, obviamente, um dia e horário marcado. E quando é... Cada uma delas tem... Cada agenda tem pós-alta? Não. Então, é assim, algumas agendas têm pós-alta. Outras agendas, como a minha, têm uma interconsulta. Que é a primeira consulta que é encaminhada de outras equipes. A pós-alta destina-se para pacientes internados que recebem alta e que, então, têm que sair com o agendamento da unidade. Então, temos a agenda da Rosana, que atualmente está sendo atendida pela Flávia, na ETF. Temos a Melânia, também, que atende ETF. E tu também tem, Dóris? Tá. Então, são duas e mais as da EPD, que então são... É uma por semana. Além da interconsulta. Então, tá. Duas pós-alta na EPD e interconsulta. O que significa que, no mês de quatro semanas, são oito consultas que não estão sendo utilizadas? Como a Lu já falou sobre a pós-alta, eu não vou repetir. Mas interconsulta é um pouquinho diferente. Então, a pós-alta se destina a esses pacientes que podem, como a Flávia lembrou, marcar o seu atendimento direto na unidade de internação. Porque a gente sabe que a distância é uma coisa que atrapalha um pouco, né? Na marcação de consulta do paciente que está saindo com uma série de recomendações. A interconsulta, não. Ela tem um caráter diferente, né? Mas isso não significa que um paciente que saia da pós-alta e não consegue marcar a pós-alta, ele ainda tem oportunidade de ser atendido uma primeira vez na modalidade de interconsulta. Tá bem? Ficou claro? Bom dia. Bom dia. Parabéns pelo estudo. Eu também gostei bastante. E eu queria fazer dois comentários, assim, né? Que eu fiquei pensando ao longo da apresentação de vocês. Eu vejo que por muito tempo, né? O hospital de clínicas, ele tinha todos os níveis dentro dessa mesma instituição e os pacientes entravam aqui. E eles morriam aqui. Enfim, eles eram os nossos pacientes, né? Com esse crescente aumento de demanda e complexidade dos tratamentos, a gente não deu mais conta. E, claro, cada vez mais isso foi se ampliando para a rede. Então, esse pensamento da gente trabalhar em rede para nós, enfermeiros do HCPA, ele é um pensamento novo, né? Porque por muito tempo a gente vivia o mundo clínicas. E acho que a gente... Esse novo que eu digo não é de agora, desse ano. É novo, quer dizer, considerando a nossa trajetória de 40 anos. E o que eu vejo, assim, que a rede, ela é muito carente de conhecimento. Eu trabalhei sete anos na rede municipal e percebi que muitos dos procedimentos que não são feitos na rede, não é só pela falta do recurso material. É porque o enfermeiro não detém conhecimento para pedir o recurso material. Então, eu vejo que a missão nossa, como uma instituição de referência e um hospital universitário, hoje, ela é mais importante, em alguns cenários, de atuar com os profissionais em rede do que com o próprio paciente. Porque se a gente quer a prevenção e quer a cura efetiva, nós precisamos também vislumbrar essa missão do hospital, que é o da formação de recursos humanos. Então, acho que iniciativas como vocês fizeram e estão fazendo de fóruns, é isso que vai trazer um dia a solução desses problemas para os pacientes. Porque esses pacientes em especial, eles são pacientes de baixo poder aquisitivo, por isso que eles ficam com essas lesões por tantos anos, e aí vem os ganhos secundários, porque eles se aposentam muito precocemente. Então, tem toda uma questão social que envolve esses pacientes, também. E isso só pode ser trabalhado se lá perto da casa dele, alguém todos os dias conversa e trabalha com esse paciente. Porque, imagina que ele com 55 anos, já está aposentado há muitos anos. Então, vocês vejam o custo social de uma lesão de pele, de perna, por uma causa circulatória. Então, acho que a grande missão do hospital para os próximos 40 anos, e a gente esteve lá em São Paulo, Miriam e um pró-reitor lá disse, que a grande missão dos formadores, as universidades precisam formar profissionais que vão atuar nos próximos 30 anos, pelo menos. Então, acho que o hospital tem que, cada vez mais, trabalhar com essa missão de formação. Não só voltado para aquele paciente que tem a felicidade de estar na agenda de vocês. Porque esse é um privilegiado, mas de estar podendo ampliar. E a outra questão que eu vejo também, que é para nós, do trabalho em rede, é que nós, enfermeiros das unidades, a comunicação, eu vejo que não é que ela já não é efetiva. É que a gente tem tanta informação dentro dessa instituição, que na hora da alta do paciente, muitas vezes, não é que isso é menos importante que as outras coisas, mas a demanda do cotidiano na unidade, ela engole o enfermeiro. E eu vejo que agora, a outra grande missão nossa, é que o processo de enfermagem avance para o sumário de alta. Porque enquanto isso não estiver sistematizado para o enfermeiro ir lá e olhar, para onde ele tem que encaminhar, como é que ele tem que orientar esse paciente, ele se perde. Outro dia eu estava na unidade, e um paciente foi embora, e a enfermeira não viu. E ela estava, assim, muito triste, muito chateada, de como que ele tinha feito a parte burocrática e ido embora, e ela não tinha falado com aquele paciente. Por quê? Porque são 40 e poucos pacientes, e às vezes eles vão embora e ela não vê. Então, não é que a comunicação, às vezes, ela não é efetiva. É que a forma como nós estamos no nosso processo de trabalho, na hora da alta no hospital, ainda não está boa. Então, acho que essa é a nossa outra grande missão, de rever esse processo. Eu queria complementar o que a Fátima está falando, porque eu trabalho na equipe da Oncologia Genital, para os pacientes com câncer ginecológico, e a equipe seguidamente me pede para ir à unidade, para avaliar as complicações pós-operatórias de feridas. E eu vou ser bem franca, assim, Fátima, eu não gostaria de estar indo, porque eu acho que eu estou entrando num espaço que tem enfermeiro, e que deveria ser o enfermeiro daquela unidade que fizesse isso. Mas eu vou, porque eu sei desta forma com que o andar funciona, e eu acho que eu chego lá e eu estabeleço uma parceria ótima com o enfermeiro, porque a minha referência é ir lá avaliar o paciente e me comunicar com o enfermeiro, e compartilhar com ele a minha experiência e ver o que ele está pensando sobre isso, para ver se a gente pode tornar aquilo possível na unidade. E aí, as residentes, quando estão próximas da alta, elas se atucanam e me chamam, exatamente por essa questão. Elas sabem que a enfermeira não vai conseguir, muitas vezes, dar aquela prescrição do cuidado que tem que ser feito lá na rede básica, do curativo diário, muitas vezes, que está sendo usado na unidade. E hoje, a gente tem um fator agravante, assim, no hospital, bem como você falaste, o paciente vinha aqui para o hospital de clínicas, nós abraçávamos ele com toda a força e tentávamos resolver o máximo possível dos problemas dele e deixar ele ir para casa com a sua saúde melhorada. Há cerca de dois anos, o CCA, que tinha uma sala de curativos, fechou essa sala de curativos, que funcionava em finais de semana. Então, as pacientes que tinham cirurgias complexas, que a gente não tem preparo na rede para ser feito, faziam no CCA, porque eu fazia durante a semana, e aí elas iam para o CCA. Hoje, nós não temos e ainda não recebemos o retorno da rede, onde fazer no final de semana? Isso é um problema seríssimo, gente. Então, a gente se obriga, e graças a Deus que a gente tem recursos para usar coberturas de longa permanência, para que elas não precisem fazer. Eu tenho uma paciente que vem de via mão para fazer curativo três vezes por semana, com uma barriga toda aberta. e que precisa ir de alta, porque já está há dois meses no hospital, e por questões sociais e tudo mais, a internação se prolonga. Então, tem assim, hoje, se a gente não decidir, politicamente, no hospital, trabalhar com o gestor, nós vamos, muitas vezes, chover no molhado. Não há outra solução. Bom, gostaria, então, de mais uma vez, agradecer à Lu e à Flávia, e ao grupo todo do SESP, pelo trabalho que tem desenvolvido, e por essa parceria, eu acho, com a enfermagem do Hospital de Clínicas, como diz a Fátima, é uma enfermagem que tem um compromisso de ir além dos seus muros. Mas é tudo uma construção e ela é contínua, não vai terminar nunca. Porque nós conseguimos, evoluímos em algumas coisas, e outras necessidades se impõem. E é assim, ainda bem. Então, obrigada. Eu só, antes de encerrar, eu queria muito rapidamente trazer alguns dados dos nossos estudos clínicos deste ano. Tivemos, então, apresentação de 12 estudos clínicos em nove encontros, porque em julho, janeiro e fevereiro, nós não fizemos. Todos os serviços aqui do Hospital de Enfermagem e da Escola de Enfermagem tiveram, então, apresentações. Uma boa participação, alguns mais, outros menos. Isso são dados também das pessoas que assinam, eventualmente vêm, não assinam, e aí nós não temos como computar. E apresentar, enfim, ou só trazer mais uma vez, os integrantes da Comissão do Processo de Enfermagem, então, todos os serviços estão representados, e nós temos cinco, seis enfermeiras em AD, mas a gente precisa ampliar ainda mais, mas, de qualquer forma, nessas nossas reuniões, que são semanais, todos os serviços estão, e isso é muito importante, embora seja uma comissão grande, é o olhar de cada área que se faz presente. E nós estamos, de novo, com duas bolsistas, que têm nos dado uma boa respaldo, e também de Sala Nova, que eu acabei não trazendo aqui novamente. E nós fizemos, só para trazer como dado, aquela atualização em processo de enfermagem, que a maioria participou, em que nós fizemos dez encontros, e participaram, ao todo, 437 enfermeiras, nove residentes, 16 professores, e 71 alunos. Então, ao todo, foram 533 pessoas participando. Então, acho que foi uma retomada, enfim, muita coisa a gente ainda precisa fazer. Está aí o sumário de alta, que está numa das nossas metas já há tanto tempo, e que um dia ela vai chegar. Então, e colegas, a todos, pela parceria no desenvolvimento diário do processo de enfermagem aqui no hospital, que a enfermagem, o processo de enfermagem é nosso, não é da comissão. E de todos, então, boas festas, que é o nosso, então, último estudo clínico. E também me despedi como coordenadora da comissão, eu passo a ser integrante, e vamos ter, então, uma nova coordenação, assim que tiver assumido a nossa próxima coordenadora do GENF. Então, tenham todos boas festas com as famílias, aqui no hospital, que são tantas confraternizações, e até o ano que vem. Está bom? Tchau. Aplausos. 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 Aplausos.